Outro dia, porque realmente, a dieta que é boa é aquela que você não sofre, que se chama reeducação alimentar. Que inclusive, Réveillon foi esses dias, Rodrigo falou, olha, 2023, você lembra aquele aqui, né? Lembro. Você é uma pessoa nova, vamos fazer dieta junto, emagrecer junto, ser saudável junto. Tô aqui falando em rede nacional pra ele cumprir essa promessa, tá? E ele tá junto com você, né? Diz ele que sim, vamos lá, a gente tá no dia 2 ainda, né? Vamos ver, né? No decorrer dos meses, mas espero que sim. Agora, chá, por exemplo, você já foi dessas de lançar a mão dos chás? Já, já sim. Inclusive, você mencionou o cavalinha, né? E aí, eu percebi que o cavalinha, ele dá uns revertérios, né? Na barriga, que faz umas coisas lá. A gente sente os nossos movimentos peristálticos. Aham! E aí, você sai de lá levisse, mas eu falei, hum, esse negócio é bom, hein? Mas só quem tem que exagera. Exagera. Exatamente, querido. Sabe o que eu pensava? Ah, vai, eu vou comer aqui hoje, tem problema que eu tenho um cavalinha. Só que aí, o negócio não foi ficando bom. Parei com isso, porque falei, não, gente, eu tenho que parar com isso. Ou eu começo uma reeducação alimentar, abriu a janela, fecha a janela. Confesso que esse fim de ano que passou, a minha janela ficou aberta no período. Não, já tô fechando hoje de volta. Já tô fechando, fechei no dia primeiro. Dia primeiro, não. Dia dois, isso aí, é. Hoje, fechei no dia dois. Primeiro dia oficial, né? Mútil do ano. Exatamente. E eu tava exagerando no cavalinha por conta dessa leveza que ele traz pra nossa vida, né? E eu sei que em excesso não deve ser legal, né? E tomar cuidado, então, com a quantidade que ela já vendi, isso no máximo um litro, isso ao longo do dia, né? Isso é importante também, porque você pode ter uma intoxicação mesmo por excesso de ervas, né? Mas tem outros alimentos, você pode utilizar a canela, que é um super termogênico, né? Que ajuda no metabolismo. Pode usar o gengibre também, que é interessante. Os vegetais verdes escuros. É muito importante a gente ressaltar que, assim, não existe um alimento detoxificante, tá? Falar, ah, esse alimento é detox. O órgão detoxificante é o fígado, né? E tem a ajuda ali do rim. Os alimentos, eles vêm potencializar a ação desses órgãos. Então, quanto mais vegetais, verduras, ingestão de líquidos, né? Lembrando que a gente não tá falando daquele suco de caixinha, nem do refrigerante. A gente tá falando sobre sucos naturais de frutas sem estar adoçados, chás, água, água de coco. Esses líquidos aí saudáveis, né? E uma alimentação baseada em comida de verdade, você potencializa a ação desses órgãos que são detoxificantes. Agora, Dani, tem muita gente que lança a mão de ou jejum intermitente, depois de uma comilância, ou então low carb, vou cortar todo o carboidrato pra desinchar. Isso, vindo de um histórico de, né? Que a gente sabe que a gente tá aqui falando de partura. Bom, obrigada. Vindo desse histórico, isso pode ocasionar um desequilíbrio? Sim, porque você pode aumentar os corpos cetônicos, né? E isso causa uma intoxicação também por excesso de corpos cetônicos. E aí, esse desequilíbrio, esse excesso, combinado com uma restrição muito grande de alimentos, ele pode ter uma sobrecarga no organismo, sim. Então, o mais importante é você voltar devagar a essa reeducação alimentar. Pode ser feito um jejum intermitente? Com acompanhamento nutricional? Pode ser feito. Mas é muito importante não fazer essa mudança brusca por conta desse excesso aí de corpos cetônicos no organismo. Soninha, então, a partir de agora... A partir de agora, deu vontade de... A aula já foi dada aqui. Já aprendi. A partir de agora, deu uma vontadezinha de comer o negócio assim. Opa, é água. Vou beber água, não vou comer nada. Duas. Vai, ó. Tintim, né? Que vai ser tintim. Tintim, tintim. Que venha, então, 2023, né? Com novos hábitos, que a gente possa se preparar ao longo do ano pras próximas festas, né? Exatamente. E que venha carnaval. E que venha carnaval. Fechou, então? Fechou. Maravilhosa. Ó, obrigada, Dani. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Feliz ano de 2023. Obrigada pelo convite. Isso aí. Bora seguir aqui com o programa? Vem cá. Você vai ver agora a história de duas famílias que sequer se conheciam, mas que tiveram as vidas cruzadas. Presta atenção. Dentro da sala de cirurgia, um transplante inédito no Brasil que envolve quatro pessoas, sendo dois doadores e dois receptores. Foi o responsável, então, por essa união. Roda aí. Uma ceia farta, na mesma medida da alegria estampada no rosto dessas pessoas. Duas famílias. Uma do interior de São Paulo. Outra do interior de Goiás. Vidas que se cruzaram em São Paulo. Destinos que se transformaram. Essa cena até parece uma ceia, um grande almoço em família, mas, na verdade, é muito mais do que isso. As pessoas que estão ali celebram um recomeço que, até pouco tempo atrás, já não parecia possível. Só se tornou realidade graças a uma nova modalidade de doação de órgãos. A doação pareada. Você já ouviu falar? Antes de explicar o que é isso, a gente precisa contar a história de duas mulheres. Lilian, pedagoga, 44 anos. Renata, aposentada, 39. Em comum, as duas têm um diagnóstico difícil. Insuficiência renal crônica. Insuficiência renal surgiu devido à diabetes. 34 anos diabética. E ela veio surgindo tem uns 13 anos, mais ou menos. Eu estava grávida do meu segundo filho e descobri que eu tinha lúpus, que foi por causa do lúpus que veio a insuficiência renal. Os últimos 12 anos de vida da Renata só foram possíveis graças à máquina de hemodiálise. Qual que era a parte mais difícil para você nisso tudo? Ah, eu acho que é a dependência que você tem de uma máquina, né? De ficar lá 4 horas, 3 vezes na semana. A Lilian não chegou a fazer diálise, mas foi por pouco. Eu estava no limite. O rim ainda está trabalhando, mas com muita dificuldade. E o pulmão estava dando edema já. Eu não tinha saúde mais para fazer as minhas atividades diárias, né? Vivia em cima da cama, indisposta, sabe? Era uma debilidade total. Tanto para a Lilian quanto para a Renata, a saída seria fazer um transplante de rim. Mas, para isso, elas precisariam de doadores. Foi feito o teste de compatibilidade do Aliceu, da minha mãe e do meu filho de 25 anos. Infelizmente, não fui compatível. A minha mãe era compatível e meu filho de 25 também é compatível comigo. Só que a minha mãe não pôde ser doadora por quê? Ela tem uma parede de cálculo nos rins e não pode ser retirada dela. O meu filho tem 25 anos e ele não pode ser doador nessa idade. É acima de 30 anos. Então, a gente ficou naquele beco, né? A Renata também tentou achar um doador na família. A única coisa que a gente poderia fazer no aumento seria se oferecer a doar o rim para fazer o transplante, né? Foi como nós resolvemos fazer os exames para ver se era compatível. Você queria doar, realmente? Queria doar, sim. Me ofereceu. Desde o começo. Aí você fez o exame e de cara já deu que não era compatível? De cara. De cara. Já deu que não era compatível. Frustrante, né? Aí a frustração foi grande. E a Renata ainda tinha um outro fator que dificultava tudo. Ela é classificada pela medicina como uma paciente hipersensibilizada. Ou seja, ela tem anticorpos que não combinam com a maior parte dos seres humanos. É um paciente que vai ficar mais tempo na fila, vai morrer mais na fila porque ele não acha doador. E vai ter uma dificuldade e a maioria deles nunca acharão um doador compatível. Doutor Marcelo é cirurgião. Comanda o setor de transplantes de rins e pâncreas deste hospital em São Paulo. Ele nunca se conformou com o tamanho da fila de espera por um rim no Brasil. Hoje no Brasil a fila tem cerca de 32 mil pessoas esperando por um rim na fila de doador falecido. E 5 mil desses pacientes estão numa situação de hipersensibilizados. Mesmo quem consegue um doador ainda vivo não tem garantias de sair da fila. Um a cada 3 pacientes desses que nos procuram com um doador vivo, ele é descartado por incompatibilidade. Incomodado com isso, ele criou em 2013 um projeto inovador no Brasil. A doação pareada, que já existe em países da Europa e nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Doador e receptor, mesmo incompatíveis, formam uma dupla. Se você coloca essas duplas incompatíveis num programa avançado de computador, você começa a achar cruzamentos dessas duplas. Aí funciona assim. O sistema procura duplas compatíveis entre si. O doador de uma ajuda o receptor da outra. E vice-versa. Então esse é o princípio da pareada. É a gente dar um caminho para quem tem um doador vivo que estava desejoso de ajudar, mas não foi possível pela incompatibilidade. O primeiro feito desse projeto foi em outubro deste ano. Quatro cirurgias ao mesmo tempo. Os pacientes você já conhece. Mas nas duplas...